Olha só, vamos falar de tráfico de drogas aqui. Um homem de 29 anos, ele foi preso, suspeito de tráfico de drogas no Corrego Alto, isso em Coronel Fabriciano. Com ele, a polícia diz ter encontrado aí, apreendido quase 200 pedras de crack, além de maconha e cocaína. A gente vê todas as coisas, né? O volume de coisas que foi apreendido aí pela polícia. E a Gisele Ferreira tá de volta aqui no BG pra contar pra gente. Isso foi em Coronel Fabriciano, né Gisele? Isso mesmo, Nico, em Coronel Fabriciano, no bairro Corrego Alto, denúncias anônimas levaram policiais até este endereço, dando conta de que ali havia uma casa abandonada com vários materiais relacionados ao tráfico de drogas. Durante as buscas neste imóvel, a polícia apreendeu 191 pedras de crack, 14 porções de maconha, 15 pinos de cocaína, uma faca e uma balança de precisão. O suspeito de morar nessa residência, ele já havia sido preso na última sexta-feira por outro crime também relacionado ao tráfico de drogas, mas havia deixado ali, né, todo o material para trás, que somente nesta segunda-feira, a polícia militar conseguiu apreender, porque então houve essa denúncia anônima, dando conta de que ali, né, onde ele morava, onde ele residia, os materiais estavam ali. Então a polícia conseguiu êxito, além da prisão deste suspeito, também a apreensão de todo este material. Nico? É, obrigado, Gisele, por sua informação, né? Ó, quase 200 pedras de crack, né? Além de maconha e cocaína, tá o kit do mal lá, a gente viu, né? Tem até uma faca lá, ó, balanço de precisão. Daqui a pouco a Gisele tá de volta. Deixa a imagem, hein, Gerão? Aquela faca foi bastante usada, hein? Bastante amolada lá. Hein? Ó lá, tá no fim já, tá no fim da vida dessa faca aí, né? É, mas que coisa, né? Pessoal continua mexendo com esse trem, né? A gente fala que a nossa região é cercada por rodovias federais, rodovias importantes, né? 259, 381, 116. A gente sabe que isso facilita, né? O deslocamento pra lá e pra cá, né? De drogas e de armas, essas coisas erradas aí. A polícia continua fazendo o trabalho dela, né? E a justiça é que tem que concluir aí, né? É.